Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como eu sei que vocês estão gostando bastante dos vlogs que eu tenho liberado, cá estou eu para mais um vlog pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, então se vocês estão curiosos por saber tudo em que eu irei fazer, é só continuar ir assistindo. Quase que todos os vlogs, acho que todos os vlogs eu inicio ele neste quarto, né gente? Eu estou com o cabelo desse jeito porque eu acabei de secar ele com o secador, eu estou gravando um vídeo que vai ser liberado na próxima semana aqui no canal. E aí ó, o cenáriozinho ali ó, está arrumado, tem uma bagunça, cabelos espalhados pelo chão, secador ali ó, eu acabei de secar meu cabelo e aí daqui a pouco eu já vou pranchar, só que antes de pranchar eu vou, colocar no meu celular. Aqui ó, agora já são duas da tarde em ponto. Antes de começar a preenchar eu vou almoçar porque eu ainda não almoçei. É, meu noivo essa semana ele vai entrar... Filho da mãe! Ai, ele é muito doido, ó. Olha isso, gente. Ontem eu fiz um pouquinho de salada de fruta pra gente comer de sobremesa, né? Aí ele almoçou, veio aqui em cima, pegou o salado de fruta e deixou o pote sem tampa, destampado, em cima... Ai meu Deus! Em cima da bancada, fora da geladeira. O que eu faço com uma pessoa dessa? Fala comigo. Tipo, me digam, gente. O que eu faço com ele? Ai, Jesus, se estragasse. Ele fala muito no ouvido dele. Mas enfim, né? Meu noivo essa semana ele tá entrando mais tarde no trabalho e nesse mais tarde que eu digo é 10 horas. Então eu acabei ficando até mais tarde na cama, isso me rolou pouco, acabou fazendo com que eu tomasse café mais tarde. Aí vocês já viram, né? Mas o almoço já está pronto. O almoço de hoje é arrozinho, abóbora, purê de abóbora. Aí eu cozinhei dois ovos pra mim, dois ovos pra ele e beterraba também. E esse será o nosso almoço. No caso ele já almoçou, né? Falta só eu comer. E tirei também uns... É tipo frio de frango, né? Agora eu tirei pra descongelar pra poder fazer pra janta. Bom, eu vou arrumar um almoço, almoçar. E aí quando eu for fazer mais alguma coisa de interessante, eu volto pra poder compartilhar com vocês. Dois mil anos depois. Oi, gente! Estou de volta depois de algumas horas. Meu cabelinho está totalmente finalizado. Olha que brilho, gente. Olha esse caimento, esse movimento. Acabei de finalizar a gravação do outro vídeo, né? Sobre a finalização. E eu vou aproveitar esse gancho pra falar com vocês. Eu não sei se eu já comentei aqui algumas vezes, mas eu perco muito cabelo na hora de finalizar com a chapinha. E eu acho que eu nunca cheguei a mostrar, mas eu acho que eu já comentei. Eu vou aproveitar que eu ainda não limpei e vou mostrar pra vocês a quantidade de cabelo. Eu não sei se no vídeo vai mostrar, tipo, a real, mas eu vou tentar. Vamos ver se eu vou conseguir. E essa foi a quantidade de cabelo que eu perdi, gente. Olha, pranchando o meu cabelo. É bastante cabelo porque vem quase que um fio inteiro, sabe? Então, assim, é muito mesmo. Eu acho que é bastante. E essa quantidade, é claro, sem contar com a quantidade que eu perdi enquanto eu estava lavando ele. Sem contar com a quantidade que eu perdi na hora que eu estava desembaraçando ele. Sem contar a quantidade que eu perdi na hora que eu estava secando ele com o secador. Porque querendo ou não, mesmo não fazendo escova, quando você seca ele com o secador e utiliza um, sei lá, um pente, uma escova, só pra pentear mesmo. Ainda assim a gente perde cabelo. E, gente, se eu for somar todos os fios, se eu for contar todos os fios que eu perdi hoje, sei lá, passa de 100, acho que é fácil. Bom, eu estava aqui, né, e aí meu noivo subiu e trouxe pra mim. Ele falou assim, ó, eu vim aqui trazer isso pra você, pra você depois não falar que eu sou ruim, ó. O que ele me trouxe? Pimpada, gente. Eu sou apaixonada por impada. E essa impada aqui, eu não sei onde ele compra. Isso aqui, assim, é uma delícia. Muito gostoso mesmo. Bom, agora já são quatro e pouca já, né? 4h57 da tarde. Eu preciso dar uma organizada nessa casa, porque hoje que eu estou gravando pra vocês é quarta-feira. Na segunda-feira, segunda, ontem, na verdade, era pra eu ter dado uma barrida na casa, organizando as coisas, mas eu acabei deixando pra lá. Então eu vou dar uma organizada aqui na casa e depois eu volto pra continuar com vocês. Oi, gente. Oi, gente. Agora já são 7h25 da noite. Eu estava ali deitada na cama e decidi que eu irei fazer um bolo. Meu noivo estava com vontade de comer... está ainda, né? Com vontade de comer bolo de fubá. E já tem um tempinho que eu não faço. Então eu vou aproveitar este momento e fazer. Hoje ele vai trabalhar até as 8h. Então dá tempo de eu fazer pelo menos a mistura, sabe? E eu coloco pra assar. Eu... aqui nós não temos fogo, né? Então todos os bolos que nós fazemos, a gente assa na airfryer, que é uma mão na roda. Fica praticamente igual, tá, gente? Eu vejo alguma diferença? Eu acho que não. Eu acho que não. Fica praticamente igual e eu acho legal porque não corre risco da gente esquecer. E aí o que eu irei fazer? Eu vou separar as coisas. Não vou mostrar o passo a passo pra vocês, tá, do bolo. Mas assim que o bolo estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado, como ele ficou. Aí eu experimento e digo se o bolo ficou bom ou não. Alguns momentos depois... Voltei, gente. Eu comentei com vocês que eu só iria voltar pra mostrar depois que o bolo estivesse pronto, né? Porém, eu vim registrar algumas coisinhas pra vocês. A massa já tá pronta e vocês vão conseguir ver aí nos próximos takes. Esse é o tamanho da nossa forma, olha. É bem pequenininha. É o que cabe dentro da airfryer. E aí aqui, ó. Eu já coloquei um pouco da massa. Eu coloco até mais ou menos perto da metade. Porque ela ainda vai crescer, né? Por conta do fervento. Aí eu tampo ela com papel alumínio, com a parte brilhosa pra dentro. A airfryer já está pré-aquecida. Eu vou colocar ela aqui. Eu não vou conseguir colocar com uma mão só. Então, peraí. Coloquei a forma na airfryer. Eu não ia conseguir colocar com uma mão só, porque senão eu ia acabar me queimando. Olha como a forma fica dentro da cesta da airfryer. Ela fica bem certinha. Aí ela sobra um espacinho, mas o tamanho dela é perfeito. Aí eu coloco aqui. A temperatura fica em 180 graus. Aí aqui é o timer. Eu vou colocar em 35 minutos. Depois que acabar esse tempo, eu vou aumentar a temperatura pra 200 graus. E aí eu coloco por mais 20 minutos. Aí depois que der o tempo, eu vou abrir a cestinha. Tirar o papel alumínio que eu coloquei em cima da forma. Fechar. E ainda estando em 200 graus, eu coloco o programa 5 minutos. Mas aí não vai ficar os 5 minutos total, tá? Eu vou dando uma olhada e quando começar a marinar por cima, eu já retiro. Voltei pra mostrar pra vocês como ficou o bolo. Gente, olha. Fala um negócio pra vocês, hein? Ficou melhor do que a das últimas vezes. Essa daqui é a primeira remessa do bolo, olha. Ficou nessa altura. Ele não ficou muito alto, mas pra mim ficou no tamanho bom. Eu sempre parto ele assim, ó. Do jeito que tá assim. Já deixo ele em patias pra ficar mais fácil. Pra não ter que ficar deixando a faca aqui em cima. E aí eu cortei três pedacinhos. Vou tirar um aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Olhem isso, gente. Reparem na maciez desse bolo. Tá lindo. Vou pegar o pedacinho menor. Parti ele no meio. Nossa, ele tá muito quente, ó. Nossa, tá muito bom. Hum, que bonito. Com certeza. E esse foi o melhor bolo de fubá que eu já fiz, gente. Sem condições. Tá perfeito. Bom. Agora eu vou... Lavar essa forma. Preciso juntar ela novamente. Pra poder colocar pra assar o restante da massa. Então, no caso, vai ser dois bolos. Pra aquela quantidade. Já tô fazendo aqui a janta, né. Tô fazendo o franguinho. Já tem arrozinho pronto. O feijão é naquele esquema. Seis minutinhos no micro-ondas. Já fica pronto. Tem... Como é o meu nome? Beterraba já cozida. E essa será a nossa janta, tá bom? Meu amigo tá tomando um banho. E é isso, gente. Vou parar de gravar hoje. E amanhã, que pra vocês já vai ser daqui a alguns segundinhos, eu volto pra continuar esse vlog com vocês. No dia seguinte... Oi, gente. Bom dia. Estamos aqui no dia seguinte. Agora já são umas 8h15, 8h20 por aí. Eu vandei da cama agora. Eu irei... É... Tomar meu café da manhã. Vou lavar a louça. Vou mostrar pra vocês. Ai, Jesus. Ó. Vou lavar essa louça aqui, ó. Que sobrou da janta de ontem. E aí depois eu vou tomar meu banho. Vou me maquiar e vou começar a trabalhar, né. Porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. O tempo está uma delícia. Tá chovendo, sabe. Tá serenando. Ai, tá muito gostosinho. Ai, adoro trabalhar nesse tempo. Mas é isso, gente. Eu vou tentar adiantar o máximo de coisas possíveis. E aí quando eu fizer mais alguma coisa interessante, eu volto pra compartilhar com vocês, tá bom? Agora já são 10h em ponto. Estou aqui, ó, maquiatíssima. Falta só aplicar o batom. Eu vou escolher uma roupa ali da Carmel. Um look pra poder gravar um Reels. Eu quero liberar dois Reels por semana. Um vídeo com ideia de look. E outro engraçadinho, sabe. E aí eu já tenho dois engraçadinhos que eu quero gravar. E aí eu vou ver se eu consigo já gravar hoje. E hoje também, que tá friozinho. Gente, o tempo tá uma delícia, olha. Ver se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver. Tá desse jeito. A chuva parou, mas tá um friozinho muito bom. Ventinho gostoso, sabe. Do jeitinho que eu gosto. E aí eu vou aproveitar que o tempo tá frio. E vou já liberar um lançamento hoje. Eu só pretendo fazer compras novas pra loja lá pra setembro. Pra primavera e verão. Então é isso, gente. Eu vou dar uma sumida novamente. Porque eu vou trabalhar. E aí, na pausa, eu venho pra conversar um pouquinho com vocês. Dois horas depois... Oi, gente. Estou de volta. Agora eu não faço ideia de que horas seja. Deixa eu ver aqui. São 2h34 da tarde. Fiquei gravando, né. Gravei dois reels pro Insta da loja. Mas o que? Tirei foto de algumas peças. Fiz provador de 3 peças. Aquele provador bem basiquinho, sabe. Pra mostrar nos stories, assim. Num dia qualquer. E... Não almocei. Porque eu não tô com fome. Provavelmente hoje eu não vou almoçar, né. Pelo horário. Eu não vou continuar gravando pra vocês. Porque eu preciso editar o vídeo de hoje. Que eu vou liberar aqui no canal. Então eu preciso começar logo a editar ele. Pra não me atrasar. Até porque hoje eu também vou liberar, né. Fazer um lançamento. De liberar uma peça nova na loja. Então eu preciso terminar de editar esse vídeo. Antes de começar o horário do lançamento. Mas é isso, gente. O quarto tá meio que organizado aqui, ó. Aqui em cima eu só preciso guardar umas coisinhas. Mas tá tranquilo. É isso, gente. Ah, lembrei que eu preciso estender. Eu coloquei umas roupas pra lavar hoje. Eu vou estender. Pra começar a secar logo, né. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar a gravação por aqui. Eu queria ter gravado mais pra vocês. Mas... Aconteceu uma coisinha hoje, sabe. E eu fiquei meio... Pê da vida. Irritada. Então eu vou focar em outras coisas. Pra me distrair. Então eu vou finalizar a gravação desse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, dêem um joinha aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem aqui nos comentários ideias pros próximos vídeos. O que vocês acharam do vídeo de hoje. Se vocês quiserem mais vlogs, deixem aqui nos comentários pra eu poder saber. Ou comentem qualquer coisa que eu vou amar. Fica fofinando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Encontro vocês no próximo. Beijinhos. Tchau.